Deixa eu trazer agora um atentado que aconteceu em uma borracharia no bairro Eldorado, aqui em Porto Velho. Só para variar, mais uma tentativa de homicídio. Olha aí. Dois homens morreram e um ficou ferido após um atentado em uma borracharia na rua Anari, com Araras, bairro Jardim Eldorado, na zona sul de Porto Velho. De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram no local e, sem falar nada, atearam fogo contra os três homens que trabalhavam na borracharia. Maciel, de 23 anos, e Diego da Penha, de 28, morreram no local. Já Johan Richard ficou ferido e foi socorrida em estado grave ao Hospital João Paulo II. Nove cápsulas de pistola calibre .40 foram recolhidas na cena do crime. Os suspeitos fugiram do local e, até o momento, não foram localizados. Agora, os agentes da primeira delegacia especializada em repressão a crimes contra a vida irão apurar o caso. Viu aí? Mais um homicídio. E que loucura que foi esse homicídio, hein? Duas pessoas morreram nesse ataque que aconteceu uma borracharia ali, outros ficaram feridos. Que loucura. Nessa imagem aí, os corpos ainda estão lá atrás, no sofá. E a vítima já tinha passagem pelo sistema penitenciário. Que loucura isso. Bom, tudo foi isolado, a polícia foi até o local e agora cabe à polícia civil investigar esse crime de homicídio que aconteceu. Jesus amado, quando eu falo pra você que Porto Velho é violento, tem gente que não acredita. Não, vocês dramatizam demais, vocês aumentam muito. Não tem nada disso não, meu amigo. Aqui o negócio é feio mesmo. E esse final de semana foi bem mais do que a gente está acostumado a ver. Muitos crimes de homicídio, acerto de contas aí aconteceram durante esse final de semana. É como eu falei, o negócio, a Bruxa estava solta durante esse sábado e esse domingo aqui em Porto Velho. Na verdade, desde sexta-feira, a gente contando aqui as matérias, desde sexta-feira, esses crimes já aconteceram. Até ontem, domingo, né? Um final de semana movimentado, como eu falei pra você, aqui na capital rondoniense.